Oi, gente! O vídeo de hoje é uma resenha da base e do corretivo da Boca Rosa. Mais uma base que tá no mercado já faz um tempo, tem o que? Um ano que essa base foi lançada? Inclusive, cheia de polêmicas no lançamento, né? Primeiro foi sobre os tons da cartela de cores. A própria cartela de cores já foi muito criticada pelos tons de pele negra, unquinho. Infelizmente, não é novidade nos lançamentos de base, né? Tem marcas que, assim, muito provavelmente não acompanham nenhum blogueiro, nenhum youtuber e até mesmo acompanham as necessidades dos consumidores, porque não é possível não saber que esse assunto é tratado, assim, de forma fervorosa e as marcas simplesmente, e como se não fosse bastante, teve polêmica também na fórmula da base. Pra quem quiser entender melhor essa polêmica aí da fórmula das bases, tem vários desenhos que falam sobre isso, vários vídeos que falam sobre isso. Mas, basicamente, a base desde o lançamento teve três fórmulas diferentes e na embalagem não tem nenhum descritivo disso. Então, assim, eu não faço ideia de qual fórmula a minha é. Eu arrisco a dizer que é a terceira fórmula, mas eu não tenho 100% de certeza. Bom, falando sobre a base propriamente, aqui diz que é uma base mate de alta cobertura e longa duração com resistência à água. A embalagem é um frasco que vem com 30ml, que é o padrão de quantidade nas bases. No site oficial da marca ela custa R$ 46,90, mas eu já vi sendo vendida a menos, por R$ 39,90, por exemplo, ou até menos quando aparece alguma promoção. A base vem com um lacre de plástico, então se você comprar uma novinha, saiba que deve ter um lacre em volta desse frasco. O pump dosador é aquele tipo que ajuda na utilização do produto até o fim. Ou, pelo menos, essa é a proposta dele, né? Esse pump aqui vai subindo e levando todo o produto pra cima e assim você consegue usar o produto inteiro. Porém, muita gente tem problema com esse pump, ou ele vem quebrado, ou ele para de funcionar. O meu não tive problema, não tive problemas definitivos, assim, mas às vezes ele dá um... O tom que eu comprei da base foi o tom Anna, que é a cor 2, e a minha referência é na MAC em C20, pra quem quiser saber. E são 9 tons no total da cartela de cores dessa base. É muito pouco. Já sobre o corretivo, a única informação que vem na embalagem é que o corretivo oferece máxima cobertura. Só. Fica aí a critério seu saber se é alta cobertura ou se deveria ser. Não diz nada de ser mate ou não. Também é um frasquinho com 4 gramas de produto e custa R$ 36,90 no site oficial da marca. Mesma história da base, já vi em alguns lugares sendo vendido a mais barato e, às vezes, tem alguma promoção disponível também. Fazendo uma comparação, os corretivos da Bruna Tavares e o da Vizela, vem 8 gramas de produto. Ou seja, o dobro do que vem na da Boca Rosa, pelo mesmo preço. Então, assim, eu já acho que pecou bastante no custo-benefício. O aplicador do corretivo é assim. Eu já vi esse tipo de aplicador em gloss. O aplicador do BT Jelly é igual, inclusive. Partindo, então, pra aplicação da base. Já vou aplicar a base e o corretivo juntos, pra ver como eles se comportam juntos. Eu acho importante dizer também que toda vez que eu faço um vídeo, assim, eu faço aplicação da base, eu já tô com o rosto hidratado. É que eu faço fora da câmera. Dessa vez, como eu acabei de lavar o rosto, eu vou aplicar o hidratante aqui. Eu vou usar esse aqui, de vitamina E, da The Body Shop. E vou hidratar o rosto inteiro antes de aplicar a base. E, assim, quando eu faço a minha maquiagem normal durante o dia, eu faço a minha rotina de skincare da manhã. Às vezes, passo algumas horas e eu vou fazer minha maquiagem. Ou, então, às vezes, eu faço maquiagem logo depois. Quando acontece de eu fazer minha maquiagem logo depois, a pele vai receber a base com um hidratante recém-aplicado. E, quando eu faço algumas horas depois, eu não reaplico o hidratante. Isso daí é meu. Eu não tenho esse costume de, sei lá, me maquiar, fazer minha rotina de skincare. Às 10 da manhã, vou me maquiar meio-dia, eu não tenho o costume de reaplicar hidratante. Isso eu nunca fiz na vida. E eu acho importante falar isso porque, como eu testei essa base essa semana e eu vi que ela é bem seca e a minha pele é seca, eu achei melhor fazer a hidratação minutos antes de aplicar a base. Desse lado do meu rosto, eu vou aplicar a base com a esponja e, desse lado, eu vou aplicar com o pincel. Eu vou colocar a base aqui no dorso da minha mão mesmo. E eu achando que não ia ter problema com o pump. Então, assim, como o pump tem esse probleminha, eu não sei quantos pumps foram aqui. Mas a quantidade é essa. Pra vocês verem a textura, ela não é nem tão líquida e nem tão grossa. E vou iniciar a aplicação com a esponjinha da Madi Saad. Só aquela primeira quantidade que eu peguei da esponja, já deu pra aplicar essa parte inteira do rosto. Já cobriu muito bem. Ela tem... Aqui na embalagem diz que é média cobertura. Não, diz que é alta cobertura. E realmente é. Cobriu tudo, 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 tudo. Até a vermelhidão das espinhas que tinham aqui. E agora esse outro resto que sobrou na minha mão, eu vou aplicar na testa. Virônica, constrói camadas? Não sei. Eu não vejo necessidade de fazer uma segunda camada, porque a cobertura pra mim já tá super alta. Então, eu vou tentar pegar só mais um pouquinho e passar aqui na testa pra ver se dá mais um up na cobertura. Na minha opinião, cobre super bem já com uma camada. Mas se você quiser fazer duas, até que aceita. Só que é uma base meio grossa, né? Então, talvez, fique muito pesada pro seu gosto. Pro meu gosto já tá pesado. Mesmo com uma camada. Do outro lado do rosto, eu também vou aplicar. Tentar pegar a mesma quantidade aqui. E vou aplicar com o pincel. Tá vendo que ela oxida um pouco? Aqui ainda tá molhada. E aqui desse lado já secou. Ela tá levemente mais escura. Mas coisa pouca. Agora o restante que sobrou na mão, eu vou aplicar na testa. Base aplicada dos dois lados. E suado com esponja e suado com pincel. Percebe que não tem... Eu não vejo diferença de acabamento entre o pincel e a esponja. Tá aqui em comparação na testa. A cobertura pra mim, assim, tá perfeita em relação ao pigmento. Ultimamente eu tenho preferido bases que cubram a vermelhidão das espinhas ou as manchinhas de espinha que eu ando tendo. O rosto inteiro... O rosto inteiro ficou, assim, uma tela em branco praticamente. De tanta cobertura que essa base tem. Eu ainda tenho que usar o corretivo pra fazer o teste. E eu não vejo necessidade de passar corretivo com essa base. Mas eu vou ter que usar, né? Eu vou aplicar mesmo só aqui. Embaixo dos olhos. E do outro lado eu vou usar o aplicador do corretivo. Mas eu vou espalhar com o pincel. Já pra aplicar esse corretivo com o pincel. Eu já não gostei muito. Porque é um corretivo mais grosso. E o corretivo não desliza bem na pele com o pincel. Ele fica meio grudento aí. Dá a impressão que o pincel não tá esfumando o produto como deveria. E agora que eu terminei de aplicar os dois, vem um negócio que eu senti durante os testes, durante a semana. Ela fica repuxando o meu rosto. Eu não sei se é a textura da base por ela ser meio grossa. Ou se é porque ela é uma base mate e minha pele é seca. Mas assim, com hidratante e sem hidratante, eu tenho essa sensação de que tá tudo repuxando. Principalmente nessa área aqui, que é a área mais seca do meu rosto. A partir de agora, eu não vou mexer em mais nenhum lugar que tenha linhas. Que eu quero ver se ela vai acumular. Enquanto eu faço a minha sobrancelha. Fiz minha sobrancelha nesse meio tempo. O corretivo não acumulou. Embaixo dos olhos. Acho que na verdade, nesse olho aqui, acumulou um tantinho de nada. Dá pra ver? E como ela é uma base super mate, ó. Tá marcando até coisa que eu nem tenho, nem se ricorda. Olha isso aqui, ó. Isso aqui ficou horrível. Tipo assim, eu acho que essa linha aqui é uma linha de quando eu mexo a boca pra falar. Mas eu nunca nem tinha visto que eu tinha essa linha, gente. Aqui também, desse lado. Eu achei que essa região do rosto ficou muito feia. Justamente por essa marcação. Agora eu ia fazer igual eu fiz na última resenha. Um lado selado com pó, o outro lado sem nada. Pra ver ao longo do dia como que fica depois. Mas, é uma base já que tá super seca. Eu não sinto necessidade de selar. Ou seja, eu vou ter que ficar com o lado do rosto super esturricado. Pra fazer esse teste aí. Vou usar o pó também da Senhora Boca Rosa. Vou aplicar aqui embaixo dos olhos. Terminei a aplicação às 15 horas. E antes de ir, eu quero fazer um comentário sobre a cor. De novo, é uma base que não tem o subtom adequado pra mim. O tom eu até diria que é. Mas o subtom não. Ela fica bem rosada pra mim em comparação ao pescoço. É uma base que eu não sei se eu usaria de dia. Porque tá muito diferente o subtom. E é assim que a base está. Depois de 10 horas de uso. São 1h34 da manhã. Começando aqui pela parte do nariz. Pode ver que a parte do óculos. Onde tava a abinha do óculos. A base saiu. E aqui do outro lado também. A base por si só. Ela não tá com uma aparência feia. Mas onde eu vejo problemas é a marcação aqui das linhas. A base já marcou minhas linhas desde a aplicação lá 3 horas da tarde. E ao longo das horas ela foi marcando um pouquinho mais. Deu uma boa marcada nas linhas. Porém, ficou menos marcado do que esse lado aqui. Eu ainda sinto pesado aqui nessa região. Eu ainda sinto a base em cima da minha pele. Mas eu não sinto repuxar mais. Sabia que tu já vinha aqui. Volta aqui e dá um beijinho. Vem aparecer no meu vídeo. É por isso que a base da ponta do nariz sai. Pra hoje eu vou fazer a aplicação somente do corretivo. Porque tem dias que eu uso somente o corretivo. Então eu já fiz a limpeza do meu rosto. Fiz a minha rotina. A minha primeira rotina do dia normalmente. E agora eu vou passar no hidratante. Olha, eu tô com uma amiga nova hoje. Pra fazer a aplicação eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com a base. Do mais um lado eu vou aplicar com esponja e do outro lado com pincel. Vou aplicar também em lugares que eu aplicaria durante o meu dia a dia. Que é ao redor do nariz e em cima das espinhas pra cobrir a vermelhidão. Como eu tenho bastante coisa pra corrigir em relação a espinha, a vermelhidão, a manchinha de espinha. Acaba que fica numa cobertura como se eu estivesse usando o corretivo como base, né? Aí aqui na testa também eu vou aplicar. E aí uma coisa que dá pra falar já desse aplicador é que eu acho ele péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo pra essa finalidade aqui. Pra gloss, beleza, eu não vejo nem gosto nem desgosto. Mas pra corretivo eu sinto que ele pega muito pouco produto. Na minha opinião e pra minha necessidade, eu acho que a base tem bem mais cobertura do que esse corretivo. Porém eu não acho que ele chega a ser uma cobertura leve. Eu diria que ele é uma cobertura média. Tanto que eu senti que falta cobertura aqui nessa região. Então eu vou fazer uma segunda camada. E um pouquinho aqui nas espinhas desse lado. Pra ver se cobre um pouco mais. E igual eu falei também, na base, quando eu apliquei ele com a base, eu faço assim, ó. E eu sinto que algumas partes do rosto colam. E aí se soltam depois conforme eu abro o olho, sabe? Mas, em compensação, ele não deixa aquela sensação de repuxamento que a base deixa. E essa é a cobertura com duas camadas. Agora esse lado aqui eu vou aplicar com o pincel, igual eu fiz também com a base. E pelo que eu já vi ontem, ele é bem, esse corretivo é bem unzinho de aplicar com o pincel. Vou tentar cobrir as espinhas também aqui com o pincel. Então, essa aqui eu vou deixar porque como ela tá a ponto de explodir, não vou mexer, né? Penso o quanto eu tô arrependido de ter que cobrir isso aqui com o pincel. Se fosse um outro corretivo com uma textura mais fácil de espalhar, tudo bem, mas ele não é fácil de espalhar. Pra vocês verem a diferença da aplicação com o pincel e com a esponja, eu não achei que ficou riscado. Com a marca da cerda do pincel, nem nada. Aqui embaixo na região inferior do rosto também, não achei que ficou riscado. Aqui eu vou aplicar mais um pouquinho porque eu sinto que falta. E aqui no cantinho do olho também. Ainda dá pra ver um pouquinho da minha olheira aqui nos cantinhos. Mas enfim, vou deixar assim. E aí eu só vou finalizar aqui com a base, com a esponja, só pra... Dos dois lados, só pra deixar tudo igualzinho. Ninguém falar aqui, ai, deu diferença. E vou deixar um tempinho aqui enquanto eu faço minha sobrancelha, pra ver se o corretivo vai acumular nas linhas, embaixo dos olhos ou aqui. Nesse meio tempo deu uns 10, 15 minutos. E o corretivo não acumulou embaixo dos olhos. Já começou a marcar um pouco as linhas, mas porque ele é muito seco, né? Mas assim, acumular não acumulou não. Até na pálpebra aqui eu levei um pouco da aplicação pra pálpebra. Não tem muito acúmulo, só aqui no cantinho um pouco. A cor não oxidou. E eu acho que essa cor do corretivo é bem mais fiel ao meu tom de pele do que a base. Os corretivos sempre são mais fiéis ao meu tom do que as bases. Agora são quase 16 horas, eu vou tentar ficar também horas aqui com o corretivo. Bom, gente, voltei às 9 horas, como eu disse aqui, voltarinha. Na lateral do corretivo, lembra que eu desci a aplicação pra cá, por causa da vermelhidão, né? Continuou intacto, não saiu, não craquelou, não acumulou nem nada. Aqui nessa lateral continua a mesma coisa, como se eu tivesse acabado de aplicar. Aqui também. E embaixo dos olhos eu não tô vendo tanta diferença. Lembra que esse lado eu selei e esse lado eu não selei. Na verdade teve um pouquinho de acúmulo aqui perto dos cílios, ó. E aqui também deu uma craqueladinha perto dos cílios. Mas assim, já era de se esperar, porque eu não selei. Eu acho que de uma forma geral tá uma cobertura muito bonita, principalmente a testa, que ficou intacta. Só embaixo dos olhos que eu acho que marcou muito as linhas. Bom, gente, então pra finalizar essa resenha, eu vou fazer uma última coisa, que é usar um corretivo. Coloquei um pouquinho aqui, vou misturar aqui em cima desse pó mesmo. Pra misturar na base, pra eu ver se a base com uma correção, com uma neutralização do rosa e com um subtomo liva, se ela se daria melhor no meu tom. Acho que eu coloquei muita base pra pouco corretivo, então eu vou colocar mais um pouquinho de verde. Essa é a mistura da base com a mistura verde. Eu vou colocar um pouquinho aqui do lado, só pra ver a cor original dela, pra ver se mudou muito. Ó. Conseguem ver esse cantinho? Ele tá bem diferente ao subtom, né? Daí eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, dessa base que eu não mexi e um pouquinho dessa que eu corrigi. Vou colocar aqui no dor, se dá pra vocês terem mais noção. Essa é a que eu corrigi e essa é a cor original da base 02 de Dona Boca Rosa. Vou aproveitar que eu fiz essa mistura e vou passar no rosto pra gente comparar se realmente vai dar o meu tom. Toda vez que eu misturo um verde numa base, a hora que eu coloco a base no rosto, parece que eu fiz assim uma cagada. Que não era pra ter misturado. Ó, deu certinho, certinho, certinho. Minha cara tá meio parecendo um fantasma, porque, né, só passei a base em tudo, fica aquela coisa chapada de branca, né? Mas deu certinho o subtom. Se você também tem essa dificuldade de encontrar o subtom certo pra você, tenta misturar alguma coisa verde na base. Pode ser aquele BT Velvet K ou pode ser um corretivo verde, tipo esse. Vai dar certo, tenho certeza. Comigo deu pra você a vida inteira achando que eu tinha subtom amarelo e meu subtom é um lindo. Pois então, vou fazer minhas considerações finais sobre a base no corretivo com base só na metade do meu rosto. E ignorem isso. É o que eu tenho pra falar da base. Mesmo após horas de uso, ela fica com uma textura muito bonita no rosto. A cobertura dessa base eu acho perfeita, principalmente pra mim que agora tô cheia de mancha de espinha. Porém, eu acho ela muito pesada, acho ela uma base muito reboco. Ela não faz o meu estilo. Então, não é uma base que eu usaria. Até porque eu acho que ela marca muito as linhas e ela repuxa. Agora eu também tô sentindo ela repuxar aqui, porque eu recém apliquei ela. E durante todo o tempo que eu usei ela pra fazer o teste, durante aquelas 10 horas de uso, ela fica desconfortável. Você fica sentindo a base no rosto. Eu acho isso muito... desconfortável. O corretivo, quase a mesma coisa, assim. Mas o corretivo eu acho que também tem... Além de também ter uma textura muito bonita, eu acho que ele tem menos cobertura do que a base. Ainda tem uma cobertura boa, uma cobertura média, mas é bem menos do que a base. Eu acho que a base cobre bem mais, com certeza. Só que ele também marca muito as linhas conforme horas de uso. O corretivo, eu já não sinto que eu preciso fazer a correção com o verde. Eu acho que ele dá bem mais o tom do meu rosto, o tom da minha pele, do que a base. A base já fica bem rosada pra mim. Agora, o porém desse corretivo é que eu acho ele difícil de espalhar. Se for com esponja, ainda é menos difícil. Só que ele tem essa sensação grudenta. Parece que a esponja tá grudando, assim, no rosto. Então, assim, é uma sensação estranha. Com o pincel eu achei impossível de espalhar. Não dá certo. Realmente tem que ser com esponja. Só que, mesmo com esse porém, eu acho que ele é bem mais usável do que a base. Por conta da textura. A base tem essa textura bem mais emboco, que você sente na pele. Tanto que fica repuxando e o corretivo já não sentir isso. Se eu tivesse que usar... Se eu tivesse só ele pra usar, eu usaria tranquilamente. Não é um dos meus favoritos, mas eu usaria tranquilamente. Então, é isso. Eu não achei uma base ruim. Só que, assim, eu não sou o público dessa base. Não é uma base pra mim. Eu prefiro mil vezes uma base que tenha uma textura mais fluida, uma textura mais leve. Mesmo que seja com menos cobertura. Finalizo aqui a resenha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. E eu espero que vocês voltem mais vezes aqui no canal. Até o próximo vídeo. E aí